E aí pessoal, beleza? Vim desejar aqui meu forte abraço de coração pra todos vocês, beleza? E dizer pra todos vocês aí que a respeito lá nos comentários, pessoal, tá um pouco devagar, tô respondendo lá, tá? Mas tá um pouco devagar, porque devido meu aparelho tá travando bastante, o teclado some, tô escrevendo ali, fica travando, então fica um pouco difícil, mas eu tô respondendo devagar, eu peço paciência pra todos vocês aí, mas tô respondendo a todos com muito carinho. Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A câmera demora pra retornar o zoom. Vou dar uma volta por aqui, certo? Pra quem assistiu a primeira vez que eu vim aqui, ó. Lágrimas de sangue, tá? Você é louco. Minha nossa, cara. Você é louco, velho. Cara do céu. Você é louco, mano. Cara, o vídeo estourou aqui, mano. Olha isso, pessoal. Cara do céu, velho. Ai, minha nossa, mano. Você é louco, cara. O vídeo estourou, pegou nas minhas costas, velho. Você é louco, mano. Cortou minhas costas, velho. Cara do céu. Você é louco, velho. Você é louco, mano. Cara, agora eu peguei... Fui pego de surpresa, hein. Eu falo pra vocês, cara. O lugar não é bom, certo? O lugar não é bom, não. É fácil, certo? Ah, você é louco, mano. Aí, vocês acham que é fácil fazer uma filmagem assim, ó? Eu lembro da última vez que eu estive aqui, cara. Você é louco. Pessoal, não é fácil estar sozinho aqui, entendeu? Cara, eu tô falando pra vocês, cara. A pior parte é isso. Você é louco, mano. Cara, tem um poço aqui, ó. Enorme, mano. Você é louco. Pelo menos agora tá com tampa aqui. Eu da última vez não tava. Você é louco, velho. Ah! 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 Pessoal, isso aqui é uma escola muito, mas muito antiga, certo? Logo ali, ó. Logo ali, ó. Logo ali, ó. Ali, ó. Logo ali, ó. Tá a estrada, tá? Olha lá, ó. Dá pra ver até o carro, ó. Certo? Tá a estrada. Cara, você é louco. Fica até ruim de fazer a filmagem depois disso aí, ó. Pessoal, o local não tá bom não, certo? Eu não gostei da recepção aqui, ó. Eu acho que o meu erro foi o seguinte. Eu vou pedir agora. Peço licença aqui, certo? Não tô aqui pra confrontar, correto? Ah! Eu peço licença aqui do local, correto? Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara. Você é louco. Opa, 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 opa. Cara do céu, se eu encontrar o que eu tô pensando aqui, cara. Se aquela estátua ainda estiver aqui, ó. Cara, só pode depois disso. Você é louco, mano. Opa, 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 opa. Cara do céu, os bagulho estrala, mano. Vocês não têm noção, velho. A minha presença te incomoda aqui? Cara, você é louco, estourou ali, ó. Ai, minha nossa, cara. Cara, que você está só... Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco, mano. Cara do céu, eu escutei alguma coisa pra cá, ó. Eu escutei alguma coisa pra cá, pessoal. Cara, existe alguma coisa aqui? Existe algo aqui? Cara do céu, você é louco, mano. Você pode se manifestar pra mim? Minha nossa, cara. Vocês viram isso, mano? Cara, vocês viram isso aí, velho? Cara, vocês viram a telha ali, mano? Vocês viram isso aí, mano? Olha isso, cara. Carlinha, nossa, mano. Cara, você... Ai, meu espongo, velho. Cara do céu, você é louco, mano? Estou horrível aqui dentro, cara. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Você é louco, mano? Que isso, pessoal? Minha nossa. Cara do céu, mano. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, eu tenho que sair pra respirar, cara. Vocês não tem noção, velho. O cheiro horrível que fica lá dentro quando começam a acontecer esses negócios, cara. Ai, minha nossa, cara. Olha isso, velho. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Eu vi alguma coisa passar aqui, ó. Eu juro que eu vi alguma coisa passar aqui, ó. Você é louco? Olha isso, pessoal. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Olha isso. Desde a última vez, cara. Você é louco, mano. Eu não vou nem me aproximar. Cara, olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, olha isso aqui, pessoal. Olha isso, ó. Você é louco, mano. Pessoal, olha isso, mano. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, mano. Cara, eu não vou nem me aproximar aqui, certo? Eu vou ficar aqui mesmo, ó. Cara do céu, você é louco, velho. Opa, 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 opa. Eu vou pedir o que é que esteja aqui. Eu peço quem é que esteja aqui. Nossa, mano. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso aqui, pessoal. Cara do céu, você é louco, mano. Olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, mano. Olha isso, cara. Olha isso, cara, igual da outra vez, mano. Olha isso. Cara, na minha frente, velho. Olha isso aqui, pessoal. Você é louco, mano. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara do céu, mano. Pessoal, é o seguinte. Cara, a sensação que eu tô sentindo aqui, cara. Vocês não têm noção. A sensação que eu tô sentindo aqui, vocês não têm noção, velho. Pessoal, é o seguinte. Eu vou colocar esse telefone aqui, eu vou ligar ele aqui, certo? Eu vou posicionar ele aqui, ó. Cara, eu vou posicionar ele aqui, ó. Eu vou posicionar ele aqui pra gravar. Eu vou deixar ele gravando aí, eu vou colocar. Essas duas lanternas aqui que eu carrego aqui, ó. Certo? Eu vou deixar ligado aqui, ó. Certo? Opa, 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 opa. Cara, tá horrível posicionar elas aqui, ó. Mas é isso, ó. Eu vou ligar ele aqui, certo? Eu vou deixar ele gravando, eu vou entrar ali. Deixa eu ver de novo. Cara do céu, velho. Olha isso, pessoal. Olha isso. Minha nossa, mano. É isso, pessoal. Eu vou ligar ele aqui agora. Tá? Eu vou colocar ele pra gravar. Não sei se eu tô posicionando direito aqui. Espero que sim. Certo. Ah, tá. Deixar aqui em câmera invertida por causa da do certo. Deixa eu confirmar aqui. É isso. Desculpa aí a posição da câmera, que eu fico um pouco atrapalhado aqui na hora de posicionar. Certo? É isso. Tá gravando aí? Eu vou entrar ali, certo? Eu vou pedir a presença do que é que esteja aqui. Beleza? Eu vou entrar aqui, certo? O quê? Minha nossa, mano. Olha isso, velho. Cara do céu, você é louco, mano. Cara do céu, você é louco, velho. Ah! 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 Cê é louco, cara! É isso aí, pessoal! Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural! Cara, cê é louco, mano! Ah! Ah! Cê é louco, velho! Ah! Cê é louco, mano! O bagulho é ruim mesmo! Ah! 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 Nesta noite obscura, misturadas com o Practicol Cada sopro ao redor dos modos salvam a neutralizar A visão do convite a te incorporar Destas paredes, o castigo de um sentimento Sombretando tua presença, sussurrando o almoçado do medo Portas se fecham ao sumir de um cubo negro Em tuas costas, tempos elevam a presença fria Sangrando planos, eterna morte de lamentação Sangrando planos, eterna morte de lamentação Sangrando planos, eterna morte de lamentação Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Amém